Oi, a lua brilhou, anoiteceu, e nessa hora viu o rei se aproximar A lua brilhou, anoiteceu, e nessa hora viu o rei se aproximar É seu treme, terra, malelê é musbá Ele é seu treme, terra, malelê é musbá Seu treme, terra, malelê é musbá A lua brilhou, amanheceu E nessa hora vem o rei se aproximar A lua brilhou, amanheceu E nessa hora vem o rei se aproximar Seu treme em terra, Valerê é modifá Seu treme em terra, Valerê é modifá Seu treme em terra, Valerê é modifá A lua brilhou, alheiteceu, e nessa hora que o rei se aproxima A lua brilhou, alheiteceu, e nessa hora que o rei se aproxima Seu termo em terra, a malelé é mozbar Ela é seu termo em terra, a malelé é mozbar Seu termo em terra, a malelé é mozbar Relampiola na mata esteveceu É sinal que a falange o creme em terra chegou É sinal que a falange o creme em terra chegou Relampiola na mata esteveceu Relampiola na mata esteveceu Relampiola na mata esteveceu É sinal que a falange o creme em terra chegou E aí o galo cantou, todo mundo a girar É da sete poeira chegou na terreira pra trabalhar E aí o galo cantou, todo mundo a girar É da sete poeira chegou na terreira pra trabalhar Chegou, 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 chegou para trabalhar Chegou, 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 chegou para trabalhar Aí o galo cantou, todo mundo a girar Olha o galo cantou, todo mundo a girar É da sete poeira chegou na terreira pra trabalhar Chegou, 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 chegou para trabalhar Olha o bicho no mato, olha o bicho no mato Olha o bicho no mato, olha o bicho no mato Ele é pantera nesta E quando eu toco o meu tambor eu atiça a fera E quando eu toco o meu tambor eu atiça a fera Faço o coro embalado o mato pra estourar a terra Eu arriei uma oferenda debaixo de uma figueira Eu arriei uma oferenda debaixo de uma figueira Eu arriei uma oferenda debaixo de uma figueira E quando eu toco o meu tambor eu atiça a fera Quando eu toco o meu tambor eu atiça a fera Eu faço o coro embalado o mato pra estourar a terra Faço o coro embalado o mato pra estourar a terra E mos, larul, eixo, mangueira Larul, eixo, mangueira Larul, eixo, mangueira Larul, eixo, mangueira Faço o coro embalado o mato Eixo, mangueira Eixo, mangueira, corta a gaca do gol Que os da sete ponteira que o inimigo já foi Que inimigo já foi Que inimigo já foi Foi pra lá da camunga Que inimigo já foi Foi pra lá da camunga Que inimigo já foi Foi pra lá da camunga É laranho, é chumagueira Laranho, é chumagueira É laranho, é chumagueira Laranho, é chumagueira Laranho, é chumagueira Laranho, é chumagueira Mas se você ver o voto na mata Bebendo sangue no pé do mar Se você ver o voto na mata Bebendo sangue no pé do mar Mas se você ver o voto na mata Bebendo sangue no pé do mar Mas se você ver o voto na mata Bebendo sangue no pé do mar Astosse Amada se estrala quando o ouro vem a caminhar Amada se estrala quando o ouro vem a caminhar O de encarnados se apresentando a girar Seus olhos foram de sangue eixo da cura vem trabalhar De encarnados se apresentando a girar Seus olhos foram de sangue eixo da cura vem trabalhar Oh, pega fogo, fogo, pega A ganta lá no mato eu vou chamar seu marabou Pegou fogo, fogo, pegou A ganta lá no mato eu vou chamar seu marabou E pica fogo lá na igreja, pica fogo lá na terra E pica fogo lá na igreja, pica fogo lá na terra Eu bato debaixo de uma figueira, a meia-noite numa sexta-feira Debaixo de uma figueira, a meia-noite numa sexta-feira Mas se eu te contar você não zumba, ele não é do seu na sete sombra Se eu te contar você não zumba, ele não é do seu na sete sombra O cabra rancorou no mato, tem coro de uma piadeira Debaixo de uma figueira, a meia-noite numa sexta-feira Debaixo de uma figueira, a meia-noite numa sexta-feira Eu sou a vida, eu sou a morte Eu sou a vida, eu sou a morte Eu sou a morte, eu sou a morte Mas salve a sete linhas Salve seu almoço e fé Salve a minha boda Eu sou a morte, eu sou a morte Salve a minha vada Ele é o exodo de Nazaré E a minha vada é meu amorto A bomba tira minha mulher Eu sou a vida, eu sou a morte Ele é o exodo de Nazaré Eu sou a vida, eu sou a morte Ele é o exodo de Nazaré Salve a sete linhas Salve seu almoço e fé Salve a minha boda Ele é o exodo de Nazaré Salve a minha banda Ele é o exodo de Nazaré Salve a minha boda Eu sou a morte, eu sou a morte